Música Começando pessoal mais um vídeo aqui Na orla da Praia de Santos Finazinho de tarde de sexta-feira Olha só como é que tá É um vídeo rápido que eu vou, mas olha só como é que tá aqui A sujeira aqui Não só aqui né, pra lá também Vindo pra lá é o canal 5, 6, 7 Até a ponta da praia Mas tá bem sujo aqui hein, olha só Acredito eu que a maré subiu E trouxe essa sujeira né, do mar Mas aí Muitas pessoas aí que é culpar a prefeitura Que não limpa Que não faz isso, que não faz aquilo Mas a verdade aí é a culpa do ser humano né Se as pessoas jogassem o lixo no devido lugar Na lixeira Não jogassem nas ruas, não estaria assim né Olha só, garrafa, garrafa d'água Aqui parece uma sacola Aqui é um pacote de bolacha Sim, várias coisas aqui Vários objetos aqui Todo dia o pessoal da Terracon Que é a empresa que faz limpeza aqui em Santos Tá fazendo limpeza na cidade Mas aí é a culpa das pessoas né Por que que não joga o lixo na lixeira né Na sua rua Até mesmo aqui na praia Essas pessoas que ficam na praia o dia todo Por que que não joga na lixeira Será que essas pessoas fazem isso em casa? A pessoa tem que ter consciência né Se não é Não é a casa Não é porque não é a casa dela Tem que jogar tudo no chão No lixo Fora da lixeira Em qualquer lugar Aí depois Que é culpar a prefeitura Que não limpa Aí o mar Avança Nas cidades Aí as pessoas Poluem o meio ambiente O mar avança na cidade Que é culpar a Deus Ah, se Deus é bom Por que que Acontece tragédias? Por que que acontece isso Aquilo? Por que tanta violência? Mas aí o ser humano O problema é o ser humano né Se o ser humano Preservasse a natureza Não fizesse coisas erradas Será que o mar Ia invadir a cidade Ia causar tragédias Essas tempestades Que Às vezes que acontece aí Pelo mundo Pelo Brasil Às vezes né O Brasil não tem furacão Mas às vezes acontece De Aparecer ciclones Causa tragédia Tempestade Ventania forte Mas é tudo culpa do ser humano Que mexe na natureza Olha só aqui Madeira Aí depois Culpa a prefeitura Qualquer culpar a Deus Chega para Deus E Deus não é bom assim Eu sou cristão Eu sou evangélico Eu acredito muito em Deus Foi Deus que criou os céus A terra O mar Deus criou tudo perfeito Mas é o ser humano Que destrói né A natureza O ser humano que Faz as coisas ruins acontecerem Se a pessoa Rouba E é pega pela polícia Ou corre da polícia Ou atira na polícia E a polícia atira Nessa pessoa Que está roubando É a culpa de Deus? Não, não é É da própria pessoa A pessoa Colheu O que plantou Vem assim É na natureza também O ser humano Aí polui a natureza Joga o lixo Em qualquer lugar Aí acontece Aí as tragédias Aí o pão Aí a prefeitura O pão a Deus Que é justo Que é perfeito Criou Deus Criou tudo perfeito Mas o ser humano mexe Aí fica tudo descontrolado Eu sei que a maioria Que está aqui Vem desse vídeo Os inscritos Aí do canal Não faz isso Não vai jogar lixo Na rua Não vai jogar lixo Em qualquer lugar Mas sempre tem Pessoas Que aparecem Novas aí Se você faz isso Joga no lixo Joga o lixo Nas ruas Em qualquer lugar Não faça isso Se você estiver Na praia Traga Quando você vir Pra praia Traga uma sacolinha Joga o seu lixo Na sacolinha Quando você for embora Joga na lixeira Não deixe jogar Em qualquer lugar Na areia Porque olha aqui Olha o que acontece Olha a sujeira aqui E eu vou encerrando o vídeo Só um vídeo rápido Só pra conscientizar As pessoas que fazem isso Se você faz isso Joga o lixo Em qualquer lugar Esse vídeo aqui É mais pra você Se conscientizar E jogar o lixo No lugar adequado Na lixeira Pra evitar Que aconteça Sujeiras Pra evitar E a sua rua Alague A avenida Que você mora Que você mora Próxima E vinha Ficar alagada É tudo por causa Da sujeira Da falta de consciência Do ser humano Muito obrigado Por ter assistido Espero que você Não fique com raiva de mim E até o próximo vídeo